Pronto pessoal, finalizado aqui o brigadeiro, sem nenhum grumo, é só manter a temperatura no final baixa, vai mexendo, demora um pouquinho mais, mas dá certo, brigadeiro perfeito, sem nenhum grumo, lisinho, agora é só esperar esfriar para rechear o bolo. Daqui a pouco eu coloco mais dicas para vocês sempre aqui, para a gente trocando uma ideia. Um abraço! Obrigado!